Como se fosse ontem, eu levantei, tomei o meu café Te dei um beijo, agradeci a Deus por ser minha mulher Como se fosse ontem, você abriu o mais belo sorriso Pegou na minha mão, disse quanto me amava e era feliz comigo Como se fosse ontem, eu fui pra rua trabalhar Em busca do meu sonho, em busca do meu lugar Como se fosse ontem, eu resolvi muitos problemas Fiquei alegre, estressado, corri pra todo lado, fiz alguns telefonemas Escuta a mensagem, o que acontece é que a vida passa Se você não vive, ela mesmo te ultrapassa Até de vez em quando é bom dar uma pausa Pra lembrar que a gente existe só por uma causa Viver um dia após o outro Sorrir, mesmo que tenha pouco Eu quero ser feliz Deixa eu ser feliz Como se fosse ontem Eu levantei, tomei o meu café Fiz minha reza, agradeci a Deus Por ele me dá fé Quem tem fé, aê!